O piloto da equipe Honda, piloto de São Paulo Na sequência, nós temos o piloto inscrito aqui Número 45, piloto 4 séries de Jaraguá, Deval Júnior João Víctor Cacheta, número 55 E o Jardim Dino, 177, Céberto Tomás, número 80 O Jardim Dias Trifo Mais Vamos lá, número 94, Thiago Alvarenga Número 100 é o Paulo Vítor Cunha Guimarães 117 é o Lucas Públio 172 é o Claudino Rocha 188 é o Guilherme Rezende 203 é o Matheus Prisma 232 é o Rodrigo Siqueira 171 é o João Doido 407 é o Rodolfo Bicário E outros inscritos relacionados com a categoria MX1 Aí como é que você vai fazer? Falar aqui com o piloto de Álvaro Aqui com a categoria MX1, segura a DJ Isso aí é muito doido Segura o santo Que aí você deixa as 4.800 Falar aqui com o Jorge, que vai ficar aqui nos comentários comigo Tá Aqui a pouquinho já vem bandeira dele Já vem prozeite desplagada Você tá tendo mais pra MX1, né Jorge? Bom dia Primeiramente eu quero parabenizar o público Ele tá bem animado aqui, tá lotado Parabenizar a federação, toda a equipe Todos que estão participando aqui A expectativa é grande E vamos que vamos Vamos juntos O piloto de Jorge aqui nos comentários comigo aqui agora Vamos pra bandeira verde A bandeira verde na sequência tem a placa de 15 segundos Depois a de 5, a portada é regressiva e a gente cai Mais ou menos assim, DJ Pressão Ao nosso lado aqui a Carol, gente, em média também A diretora de apartamento De entrada de fita de historias também Então, pessoal, palestina Alô, Marcel, vice-prefeito Alô, Prefeito Municipal, Rafael Melo Quaseira ver que motores podem funcionar Alô, Prefeito Municipal 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 E a terceira agora é a Pifa. Exato, exato. E a terceira agora é a Pifa. Um prazão, mas um prazinho. Dois pilotos estão bem preparados. Um prazão é muito bom. 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 A gente saiu do PTZ, abençoeu as posições, caíram o primeiro na pista do PTZ que vai fazer uma corrida de gols nessa primeira batalha aí o segundo colocado em uma cancinha de empaço agora para o PTZ o segundo colocado em uma cancinha de empaço agora para o PTZ, abençoeu as posições, caíram o segundo colocado em uma cancinha de empaço agora, a gente tem muita coisa para acontecer aí é, tudo pode acontecer tudo a gente tem muita coisa para acontecer agora faltando 6 minutos com o primeiro a lata de três fotos por final, o segundo ministro está em frente o que ele representa a ilha do Jardim para trás o que ele representa a ilha do Jardim para trás a melhor do Jardim para trás a melhor do Jardim para trás a melhor do Jardim para trás o que ele está em frente ... Vocês têm uma ideia aqui? A gente vai negociando a outra parte. A gente vai pegar aí no cordão e o volcão só está adiantando o Camagina e o Mestre Díganas. Bate o tempo, eu vou contar mais. Aí o Corne está dele. O cabelo de campos do que ele vai voltar mais. Esse é o número 3. Bom dia, gente. Aplausos 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 Olha! Olha o formato da mão! Cuidado que não tem aí! Olha o formato da mão! Vamos ver aí! Eles são agentes a mim, eles são agentes a mim, eu tenho a parte da terra, eu tenho que entender, atender o que é errado e eles estão assim, lá na frente... Todos eles estão começando! Eu estou indo agora Eu tenho que fazer uma alça aqui, e eu tenho que fazer uma alça e eu tenho que fazer um barato eu tenho que fazer tudo como é o barco eu tenho que fazer uma alça eu tenho que trabalhar eles se for no meio Vamos lá. É, eu quero, eu quero que o piloto, do piloto número zero na TV. É, eu quero, eu quero que o piloto número zero na TV. Não é, eu quero. 7... 6... Já passou para o aluno... E o que ele fez... Foi o que ele fez... O bebê vai fazer uma corrida... Olha que ele tá acalado... ... e o pé... Aqui, agora, vai ficar com a chave... ... e o outro... ... e o outro... ... e o outro que... o piloto teve aí, que dessa vez ele não teve muita sorte, caiu no lixo, mas a segunda bateria ele nem torce aí, que da bola vai se derrota via minha segunda agulha na primeira posição aqui, ele, Vamos ver a distância dele com a área direita. a última volta não vai dar porque é o que acontece algum aí é a terra 21 de frigorifício a engenheira está vitória a engenheira é corteja a primeira bateria é corteja a primeira bateria é corteja é corteja é corteja é corteja é corteja cuidarem é corteja é corta Aplausos Gol Mano Corraço pra galera aí Que corrida do PV Ail ficou em péssimo terceiro Os roubos foi, chegou em sexto Agora nós vamos ter no Stodd Porque essa corrida Ainda tem a segunda bateria no final do dia Depois faz a somatória Pra ter o pódio oficial Em pódio agora da categoria Nacional e feminina Pelos que correram ontem Em pódio agora Mas é das corridas que aconteceram Ontem em tarde aqui O rico tá pegando aqui O coelho tá pegando o piolo Entendeu? Essa cama tá doida Dá pra ver mais uns caras bem rasgando ali Eu pego só os caras derrapando aqui E aí ela Pega ela ali E aí depois Ela fica paradinha Eu só acho que ela Tinha que fechar só um pouquinho mais Mandando pro Stodd E fechado A rocha A rocha A rocha Meu amigo Meio mesmo Meio mesmo Vamos lá. Vamos lá. Que leve. Alô, Sol! Tá chegando agora! Tá chegando! Tá! Vamos lá! Alô, Paco Sérios, muito obrigado! Alô, apoio, Tânia! Parabéns pela corrida de ontem! Você me surpreendeu! Nem sabia que você andava de moto assim tão bem! Parabéns! A família do motocross aqui de Sérios A todos os amigos da Cidade Sérios Também Sérios Pela volta do Campeonato Coenho de Volta Prova Prefeito Municipal, Rafael Melo Todos os vereadores Vice-prefeito Marcão Presidente da Câmara, Flávio Garantes A todos vocês do Cabanas Grill Sope, Oxo Sope Obrigado, Vemacos Motopeças, Rony Motopeças Também a Honda Extra Bebidas de conveniência Obrigado! Honda Magril Novidade Honda 2022 A Honda Honda Asas da Liberdade Vamos aqui Com o pódio de ontem Da categoria nacional E da categoria feminina O piloto que venceu a categoria nacional Foi o Gabriel Rocha No 88 Gabriel Na primeira posição da nacional O Marcelo Quinto Na categoria nacional Se preparando no pódio O Cezinha Na quinta posição Entre as mulheres Entre as mulheres A Tânia O Celso Vai entregar o troféu No quinto lugar De Goiânia O Dr. Ralf Ralf Munes Só com o Cezinha Só com o Cezinha Flávio Flávio Marcão Para entregar o troféu Para entregar o troféu Na sequência Na sequência agora Melhor campeonato do Brasil É o melhor campeonato estadual do Brasil Com certeza Convidando agora A mulherada Na categoria feminina Que também correu ontem Em primeiro lugar A Sarah Raquel Em segundo A Nicole Borba Em terceiro A Elza Em quarto A Glace Em quinto A Tânia No pódio A mulherada Que correram ontem As demais garotas Que correram Que participaram Na categoria feminina Nossos Parabéns Muito obrigado Mulherada Sempre Aí Caprichando na pista também Trazendo a beleza E o charme E a elegância da mulherada Para a nossa próxima vez Vamos lá então Quem entrega o troféu de quinto Aí para nós Quinto lugar Quem entrega Vamos lá Comigo O secretário do meio ambiente Celso Evic Vai entregar o troféu De quinto lugar A Coloto Tânia De série A parte série Passava de palmas Tratânia de séries No pódio Parabéns Série Do pódio com a Tânia Na categoria feminina Convido o vereador Éder Cabelo É o Éder Cabelo A entregar A premiação Na parte da sua Colocada Na categoria Feminina Ela de Inhumas Goiás Recebe aí Recebe aí das mãos Éder Cabelo O troféu Oeste Recebe Éder Cabelo O troféu Comigo 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 O vereador Serginho Para entregar o troféu De terceiro lugar Terceiro lugar Aí o vereador Serginho Vai entregar o troféu De terceiro colocado Colocada O troféu de Palmeiras De Goiás Recebe Éder Cabelo Troféu O troféu de Troféu de segunda colocada Ela que é Região Da cidade de Arromba O primeiro vice-prefeito Marcão Vai pegar o troféu De reação Da segunda colocada De Rupertada Goiás E goi Boa Comigo Convido nesse momento O campeão Da administração O campeão Da nossa classe séries Cavalê Ele que é o prefeito Municipal Convido O Rafael Melo Que é da seleção Da primeira colocada De Palmeiras De Goiás Recebe Cavalá Raquel Abril Nossa Parabéns ao presidente da Câmara, Flávio Arantes, parabéns a todos os demais vereadores, secretários, nosso amigo Murilo, trabalhando muito aqui ao nosso lado Maravilha, vamos lá, vamos ficar aqui Atenção, Sabero, Plata de Rialma, 0740 M.I.O. Sabero, Preta, Plata de Rialma, por favor, retirar do local Atenção ao proprietário, por gentileza, retirar do local a saber se está atrapalhando lá Atenção, Sr. Levi Ortega, Prefeito Rafael Melo, convidando os camarotes Atenção, Levi Ortega Vamos lá, obrigado Prefeito Municipal e toda a equipe da Prefeitura O Prefeito Rafael Melo Pessoal, mandando recado aqui, prefeito, te agradecendo pelo trabalho, pela reativação A nossa frase, trazendo de volta a nossa frase, parabéns a todos os elegidos pela volta do campeonato italiano Obrigado a todos os amigos aí, os secretários, funcionários da Prefeitura Obrigado ao Iritim, que está aqui ao nosso lado Que é que eu gostaria de todos vocês aí Combinado para vocês Atenção, o prefeito, mandando uma frase grande, para todos os amigos aí na semana Atenção, o prefeito, mandando uma frase grande, para todos os amigos aí na semana Maravilha, alô, Sr. Walter Melo Alô, Sr. Walter Melo, muito obrigado pela presença Foi um grande prefeito, uma grande história aqui na Cidade Terra Alô, Sr. Walter, vamos aqui na Atenção Um abraço grande, viu, Guerreiro? Um abraço grande, um beijo grande no seu coração O que é que tem muita história de motocross nos seus mandatos Que foram muitos, muitos têm os serviços aqui na Cidade Terra E agora o filhão, vamos andando aí, parabéns a toda a família Melo Obrigado aí pela presença Beijo grande a família Melo, o prefeito municipal Toda a equipe da Prefeitura, secretários E equipe, hein, e equipe que o Rafael montou aqui na Prefeitura, hein Todo mundo preocupado com uma coisa ou outra Ajeitando, correndo, parabéns, prefeito Beleza, o gringo aí, ó, o gringo passando aqui, ô, Sr. Walter Melo O gringo, tá ali na mesa de chegada, mandando um abraço pro senhor Ah, o gringo aqui, tá na mesa de chegada ali, mandando um abraço pro Walter Melo Ali foram grandes momentos subidos aqui, agora voltando o motocross Prepara-se a categoria Júnior Levi Ortega também, né Um abraço do Fred, do Levi Ortega também Vamos lá, preparando pra largada da categoria Júnior Agora, nesse momento, a garotada com motocicletas de 85 a 150 cilindradas Preparando pra largada, valendo pela quinta etapa do Campeonato Goiano O líder da categoria dentro do Campeonato Goiano É o piloto Kevin Whelan Esse piloto que corre pela Pax Series Vamos pegar a classificação dele aqui, na categoria Júnior O piloto de número 170 Ele tá destacando com 74 pontos O segundo piloto é de São Paulo O Rodolfo Bicalho Tem 58 pontos E o Paulo Ricardo de Inhumans É o terceiro mais bem colocado Com 42 pontos Tem aí, então, o piloto líder do Campeonato com o número 170 Com apoio e patrocínio a Pax Series Pra destruta A categoria Júnior Que está preparada nesse momento Vamos, então, pro procedimento De largada Na sequência Em placa de 15 Vai virar pra de 5 Vai virar pra de 5 A portagem regressiva 5 4 3 2 É É É É O Campeonato Goiano de Mota Com a categoria Júnior É 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 . 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 Vai levantando, vai levantando Zé no final vai levantando Vai levantando E tá de novo ali Piloto de então piloto Piloto da Pasteres em segundo o pelvin piloto a terceiro A primeira posição, o João Felipe avançava E o outro Vista a posição Vista a posição Começou o que esse é Felipe? Isso aí A briga dos meninos Vai estar bonita, a primeira colocação Está bem acirrada aí, vamos ver o pega Na molecada Vamos acompanhar o trabalho O Felipe Comparte, o Felipe que venceu hoje A primeira corrida comigo aqui nos comentários Mas não queremos Obrigado O Felipe P ailico Este é um prazer Vamos irmãos Vamos vim وجuando a Chão Nosso companheiro Chega ali, pega o salto, e a Marocci agora se batalha para receber o líder. Já deu o ministro do Brasil. Aí tirou para o Paulista na primeira posição, o Goiano na segunda. Paulista e Goiano na primeira posição, o 7º é tirado no segundo. Aí o 3º é o Sampino, o bloco de Goiano na segunda posição. O 3º é o 4º, o Goiano. O BNB ali já está na 5ª posição, Goiano. É, eu não sei se enrolar um pouco, a Zinha ficou um pouco mais séria, tem 5 minutos e eu não sei se enrolar um pouco, o BNB aqui é o BNB ali, É o saldo perfeito, o que a gente vai buscar, vai buscar os dois filhos também que vão brincar com o local brasileiro no Rio Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Aí Santinho é o terceiro A polícia é pela 5ª posição Colocando o 7ª Colocando o 5ª 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 É a teoria, né, que vai ser montado? É o que vem agora, que vai ser outro mundo, que vai ser aqui agora. E eles se dedicam muito pra ir. Estão andando demais, mostrando a sua carinha. E parabéns ao molecado. Olha aí, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Aí... ...aí... ...aí... Então Maurício, 8ºC, fazendo�achado, naida a 8ºC... Está na 8ºC... 200 FC... Aí o Lino Demetrio Aí o Gorianinho Em segundo O Gonçalo de Carlos vai andando muito forte Nas outras etapas O Kevin de Carlos segundo E foi a melhor Já é o atual líder E agora aqui O Gonçalo de Carlos Ele vai Vamos desde a primeira posição O Dolpho Picari agora pegando o traço pela frente aí Vendo por mão do portão de Rona Olha como o Gonçalo O Gonçalo de Carlos O Gonçalo de Carlos Um pouquinho mais aberto Em relação ao Kevin O grupo da parte séria é esse Pegando os detalhes também Filma aberto também Filma aberto também A categoria Júnior Filma de até 15 anos de idade É uma artista Aqui de Félix Que está Inclusive é maravilhosa Eu vou observando aqui o chancinho A terceira posição Luiz Felipe mantém a quarta O João Fultor E o Zaraguá Mantém a quinta posição O João Fultor E o João Maurício 37º colocado E o João Maurício A 9ª posição Aí o Goiano É um piloto de Manaus 394º O Gréco de Mota Ele é o 9º colocado na Júnior Ele é piloto oficial da categoria 65 Está na 3ª já correndo pela Júnior O verso que colocava é o número 70 3º Que veio a fazer Vocês vão aí Causando 2 minutos Mãe de puxão pela frente O apoio de vocês O incentivo de vocês Estipulou por A série é importante Chega a diferença O primeiro 2 segundos E o O segundo É o segundo O segundo O segundo É 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 o segundo Muito boa Parece pequena Mas não é O segundo Motoprosse Um segundo Faz muita coisa Olha que luta Vontade Oito segundos Terço Motoprosse Você pensa que é Pouca coisa Mas não é O segundo Tem que durma Tem que andar Para o saco Para a pista Para poder Desenvolver o suficiente Oito segundos Para a pista Parece que é topo Mas A gente tem que pensar Que é oito segundos Correndo É uma corrida Muito grande E a briga Hoje São Paulo Com Goiás A briga A briga Mais espírita A corrida Está só de bola A segunda É a segunda Na pista Para você Que pegou A paraí É a segunda A pista Vamos acompanhando Eles aí Vamos acompanhando Vamos lá Vamos lá Agora aí Com os seus tênis De paz No Palomelo Desgatando O Motoprosse Aqui na cidade Dezébio Que delícia Na capa Que corrida Sensacional Na categoria Zona Vamos ver A categoria 50 A categoria Da criançada De 4 A 9 Aninhos A gente A gente A gente A gente Está lá A 90 A Dezébio Ali o piloto rodou um fabricário Nossa primeira fabricária Número 38 Agora o pato Chega ali Piloto da parte Chega Vai abrindo bem Vamos acompanhando aí O trabalho Dessa garotada Daqui a pouco Tem a categoria 50 Atenção O Murilo Já prepara o pessoal De pódio O pessoal aí Que vai entregar O pódio Terminando Essa prova Doutor Inácio Por favor Já desce Para entregar A premiação No pódio É E o segundo É o 170 Passando Passando A 1.50 Passando A pata de Grosso Para o final Luiz Felipe E o número 48 É o pico Passou agora Aí O Luiz Felipe Na 5ª posição Aí o Cauanca É o sexto Passa agora Vamos ver se o Treve Lembra Esse piloto Vai passar sério Aí o Líber Aí jogou o publicário Número 40, o 2, o Carlos Santiago, a décima quarta posição Aí já na lista, o 7.11, ele é o oitavo 294, o gol do Nenão, ele está em um segundo Pérsimo segundo, o Gregori Mota, piloto de Manaus Aqui, marcando presença, havendo em todas as etapas do campeonato goiano Desmonta a moto, coloca no avião E vamos trabalhar aqui o que está O melhor campeão de Xandinho Aí o Xandinho, número 74 Piloto de Goianápolis, passando 3 minutos de dia A diferença aumentou muito O Roboto Para o Pérsimo 14 segundos 4,67 A diferença do Roboto de Vale para o Pérsimo O Vitário vem acelerando forte O Kevin estava um pouco doente Mas ele sentiu um pouco agora no final E o Vitário também Vamos na indústria Vamos ver o que vai dar até o final É a volta mais rápida O Roboto de Vale Ele tem a melhor volta com o 1.17, 375 A volta melhor A prova Aí O Roboto de Vale para o Pérsimo Que é o Líder Aumentando Aumentando o valor de Pérsimo E hoje Falta 842 A diferença do Roboto de Vale para o Pérsimo O Roboto de Vale para o Pérsimo Que é o líder do campeonato da categoria É o líder da categoria A disputa com o Roboto de Vale para o Pérsimo Um grande abraço aí ao Pai do Roboto de Vale Nosso amigo São Paulo Obrigado O Roboto de Vale A diferença do Roboto de Vale para o Pérsimo A categoria Júnior A segunda-lheira é o Gretchen Motos 294 A segunda-lheira é o Heitor, que é o número 60 A segunda-lheira é o número 45, o Thales Santiago Vamos lá, vamos ver que está tudo Ele está tudo bem, vamos ver a sua final Vamos, 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 campeão na turma E vamos, 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 vamos E vamos, vamos, vamos E vamos, vamos E vamos E um E um Vamos ao passo a passo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Então confia? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 Obrigado. 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 ons. Obrigado. 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 Olha como vai o João Turra O João Turra Passou o resto colocado na 5ª posição Na 5ª posição Traiu o João Turra Passou o resto colocado na 5ª posição Na 5ª posição do João Turra Mas trabalha agora ali O João veio com tanta vontade no triplo Hoje em dia ele se fez E agora, de novo, vai manifestar Veio com muita vontade no triplo Não deu pra fazer a ruta, passou o resto E deixou a policial no bom destino No primeiro lugar Aí o barato final Que é o Terroblatado Passou o Terroblatado A posição do Terroblatado Daí o Terroblatado É um estado voltado Obrigado. 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 Pirta Ele perdeu muito tempo a quando ficou Ele está seguindo o tratado, o número de 3 vezes Perdeu o tempo ali Mas caia na briga Passando o 3º, eu venho reunindo Ele levantou a palestra Ele levantou a palestra Ele levantou a palestra Eu fiquei aí Desculpa a palestra da primeira posição Amém Não existe, eu vou adorar O próximo Que a palestra é Gurr answers O Kato da Cesar Cairo Quintaкого honesty Falou que o M trekking Ela lê no final Ele apenas role Obrigada Aplausos E não sei O P cual O Kato da麻 Ele põe Aqui Vamos lá, vamos acompanhando aí os três. O campeonato de Boiano, o campeonato de Boiano, vai mandar o Grifo com o ano do gol. A galera, foi junto! Já levou a Série PN, desculpe porque gosta, apasionada pelo outro lado, o campeonato de Boiano retornando a Série. Aí se tem agora já campeonato na espance. Aí se o gol. Ele jogou da terra de Boiana Que é a sua divisão E este é a posição Muito quente A sua divisão Alcão dominou Na placa de Boa Fota Alcão Enquanto A sua divisão Em figura De um técnico Intermitado Aí o Coutinho Dizendo aí para buscar Essa posição Os que é o que fecha a porta do Coutinho Aqui Os que estão acabando Certo Dizendo aqui Em posição ali Em igreja de novo No grupo do Crito Não é o que fecha a porta do Coutinho Não é o que fecha a porta do Coutinho Não é o que fecha a porta do Coutinho Vai capiscando aqui A cabeça do Coutinho Não é o que fecha a porta do Coutinho Aí o Baralhinho No Coutinho Na oitava posição Não é o que fecha a porta do Coutinho Não é o que fecha a porta do Coutinho A diferença aumentou para o futuro colocado no número 3 A gente vai estar em cima com o lugar do nobre A mesa que é nada abriu pela sexta Para a posição do professor Mendes Lourdes Essa de arrancada agora debutiu que o título Cumpre o seu trabalho e o jovem Cumpre o seu trabalho e o jovem Para a posição do professor sexto Aplausos 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 Amador que vai ser enlar a pronouca de escaltio bom em baixo. Bom dia, uma de lasque, que vai ficar em casa. E a de la jata, depois da de la jata, a gente vai ficar em la jata. Que nada é horror, o senhor que vai ficar a jogador. Se o senhor quer a gente vai passar aqui, o senhor quer ver? Ele vai ficar a mesma contrata de uma volta. A primeira vez que a gente vai receber a última volta. A primeira vez que a gente vai receber a próxima volta. A primeira vez que a gente vai receber a última volta. A primeira vez que a gente vai receber a última volta. A última vez que a gente vai receber a última vez que a gente vai receber a próxima vez. Os piados que... A única posição da família livre A mão da reta Pra que o caminho da divina O piloto da rocha Daí ele Ameceu Ameceu Ameu 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 Pode bater no peito E apontar o dedo Para o seu dedo Que você é um grande dançador Dessa dois erros Pode tirar o capacete Vai em mão Ameu 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 Dirou da risa Vai jogar no público Segura o dependendo Vai jogar a camisa Vai jogar a camisa vai jogar aqui na mesa Jo Iran Show Eleve que eleедa a Rocha Vai som evitar as três séries Foiuito Olha como é parar a Rocha Camisa do campeão da MX 3 A 15 séries Praелиhas Rocha A equipe do Rio de Janeiro, parabéns aos demais pilotos de Uau, Figueiredo, abracado a vocês agora, aí o clube chegando, parabéns, abracando a vocês, vamos embora. Música 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 Segundo, terceiro, quarto e quinto O erro, o número 11 é o segundo Terceiro, 377, quarto Tirado o valor, quinto Quarto, quinto Segundo, terceiro, quarto e quinto Basicamente com o lado É um momento aí É um momento aí É um momento aí Pode ir ao lado do segundo Quando o pessoal agora consegue enxergar ali O primeiro Quarto, quinto A população A população De busca A lei A maior do lado O terceiro O chorão A maior do lado Só que o lado Vai ser o desprezo A style Vai ser o desprezo A lei Vai ao lado! A Devaluena aqui também participando o mato, que é a corraia, vai ao mundo desse galho. É o prato do estado, a outra vez, do estado de Noruegares, a divisão do Dr. Cartins, o círculo, o fú, o rúho, dentro do motocross. Vai ao mundo muito rápido, e chega ao lado! Os círculo dos Mara Lua tem pravela, deixou a nota pagar. A curva aqui, o consórcio da senhora volta. Um grande abraço Chegada Mariana. Obrigado por essa experiência, Sérgio Mariano! Ora Mareno, a da deusão vai ganhar posição, até o Maldito, o que vai fazer? A gente vai passar em um passinho aqui. Oito para passar e o passinho pela Rafaela. A Rafaela Pereira, do Santos, 127. Foi ultrapassar todo o time. A Rafaela, a Espiralada, a quarta posição. Vamos caminhando aí. Vamos caminhando a錢 com a Rafaela. Vamos de cima a Rafaela, do Santos, 13. A Rafaela, do Santos e da Rafaela. Vamos caminhando a Abelão, para cima do Pinto. O stripes e da Rafaela, do Santos. A Rafaela vai ser a Rafaela. O que é que é que é o presidente da Rafaela. O que é que é que é o presidente da Rafaela, do Santos e do Santos, E aí o João Paulo aí, passando pra voto de ano 25, que é a sétima. Aumentado colocado é o fato do Isotono por ano 35. E aí o João Paulo aí, passando pra voto de ano 25, que é a sétima. O João Paulo aí, passando pra voto de ano 25, que é a sétima. Désima posição, o João Paulo. Triga boa, um segundo, desculpa. Aí o líder recebendo vacas duas votas no final de Alviz Aline. Atual líder do campeonato. Já na nossa peota, que recebeu as votas no final. Número 45, participando do Flutebol. A decisão, a decisão, a decisão. O próximo é o futebol. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas para o final. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. O pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. Os pilotos passaram ali, passou certo para ele trabalhar com a barra de duas horas. É um bobagem, é um bobagem, é um bobagem, é um bobagem, é uma festa de alegria, é uma festa de diversão, é uma festa da família, não pode ter briga não, porque nós temos que ter somente boas preparações, briga não, pelo amor de Deus. Vamos chegar agora, tá, hein? Beleza, vamos então. Vamos convidar para o pódio as autoridades presentes, convido o Jardim Barreto, o irmão do deputado Carlos Barreto, convido o Rafael da Prefeitura, convido o deputado Nédio Leite, para conferir no pódio, convido o vereador Cabelo e o vereador Geraldo, para fazer entrega de promissão no pódio. Por favor, Antônio Marques, para fazer a entrega de prevenção para o bódio do presidente. Parabéns, eu vou levar. A Médico do Jardim Barreto Jr., prevista a preparação, não deu uma boa na gala, teve um lado que faz essa péssima, mas tinha noção da reserva, já falava, péssimo do terceiro, péssimo do terceiro, péssimo do terceiro, chegou nesta posição. O pódio que nos escreve na primeira, na segunda, na segunda, nos períodos, em casa geral, é o junto da Rafaela, que hoje em dia está na área. Parabéns, 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 que nos recebeu a rede do nosso índice da Comissão. Eu, Parabéns, Parabéns, que nos recebeu muito e nos mandou o Rússia, Parabéns, e para a gente, sempre, que nos recebeu um grande fiel e o Lúcio, que anda no Pascal também, faz trilha, que anda no AutoCAD, um tempo, andando aí para a área da arte da AutoCAD, para fazer o rio. Parabéns, Parabéns, Parabéns do Campeonato, agora, solado, em frente aí, com a pontuação, intertando aí, as autoridades para a entrega de intervenção. Parabéns, 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 Par Deus é o mais conhecido. Para vir nesse momento, convido o vereador Geraldo para entregar a premiação em quinto lugar. Também o vereador Cabelo, deputado do Médio Doente, vamos fazer a pausa para entregar a premiação. Convido o vereador Geraldo para entregar o quinto lugar. Vereador Geraldo Caís entregar a premiação O primeiro vereador Geraldo, o outro vereador que estiver aí está subindo o bode. O deputado do Médio Doente também já está na lista. Camila. Vamos lá, deputado. Só o deputado. Só o deputado. Ele é o deputado. A Médio Doente. A Médio Doente. Por favor, deputado Nédio Leite. Onde você está fechado? O deputado Nédio Leite, por favor, entregue a pregação de quinto lugar. Pode entregar o troféu do quinto. Olá. Deputado Nédio Leite. O deputado Nédio Leite, por favor, entregue a pregação de quinto lugar. Aí vai para o bloco de Jaraguá, recebendo a premiação do deputado Nédio Leite. Parabéns, Adepal Júnior. Terceiro colocado, entrega também, a premiação. Terceiro colocado, recebendo a premiação aí. Virado do cabelo também. Irmão do Tales Barreto, Jairis Barreto, para entregar então a premiação. O piloto terceiro colocado nesse momento aí. O piloto Hígado Vieira. Categoria intermediária. Aí o Tales Barreto, irmão do Tales Barreto. Deputado enquanto deputado Entregando a pregação de terceiro lugar A pregação para o segundo lugar Segundo lugar Prefeito Municipal entrega Vamos lá então Prefeito Municipal entregando o troféu Rafael Melo Prefeito Municipal entregando o troféu Para o segundo lugar Tiago Alvarenga Passando de palmas Primeiro lugar Que entrega aí o prefeito Prefeito Municipal Para entregando o troféu de primeiro lugar Juntamente com o deputado Nectlite Os dois para entregar um do lado Nossa partura aí na região Para entregar o troféu de primeiro lugar Ao piloto vencedor da categoria Aqui em séries Quero que salirem Passando de palmas Ais campeões Ais campeões da categoria Ais campeões da categoria Vamos agora para a próxima categoria Já vamos partindo para a outra viagem Vamos agora Categoria 65 Maravilha vamos lá Categoria 65 Categoria 65 Agora Aliás No milho 800 é o José Arantes Prau Os pilotos inscritos relacionados Para a categoria 65 cilindrada Ais campeão da categoria 65 cilindrada Colocão da categoria 65 cilindrada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?